Fala galera hoje vamos instalar o Drive NVIDIA no Fedora 22 provavelmente essa aula serve também pra Fedora 23 que já tá pra sair, vai sair provavelmente em outubro e então vamos lá você entra na internet e instala o repositório RPM Fusion coloca no google RPM Fusion aí entra nesse site aqui rpmfusion.org e clica nesse link aqui habilitar RPM Fusion no seu sistema aí vai vir aqui nessa página pra ficar mais dinâmico você pega esse link aqui que diz que do Fedora em diante você pode usar esse link aqui aí abre um terminal deixa eu mostrar aqui que você pode ser iniciante e não saber o Fedora fica aqui no utilitários bom, primeiro você já atualizou o seu sistema sudo dnf update instalou todas as atualizações atuais se não me engano se não me engano tá aqui ó o kernel atualmente tá no 4.1 mas já tá pra sair o 4.2 bom, aí você copiou esse link aqui né e colou no terminal e coloca a senha de usuário root e instala aqui eu já instalei então vai aparecer assim já está instalado nada a fazer instalou e tal aí através desse repositório você instala vou colocar o comando na descrição só pra vocês não não perderem o nome certinho que tem que colocar tá sudo dnf install xorg traço x11 traço drv traço nvidia deixa eu ver aqui quando você coloca pra instalar esse drive ele vai mostrar aqui uma cacetada de plugins que vão instalar junto então é por isso que você precisa ter o rpm fusion instalado porque primeiro vai pegar alguns pacotes que estão nele alguns pacotes que estão no fedora no updates que são os oficiais né fedora e updates são os oficiais repositórios vai pegar esse aqui kd kmod do rpm fusion e e é isso aí então tem que ter o rpm fusion instalado tá bom e aí aqui ó vai baixar 69 mega 247 então vou colocar pra instalar deve demorar um pouquinho pra instalar aqui então vou dar uma pausa e e vou voltar depois que terminar de instalar depois que terminar de instalar porque senão o vídeo vai ficar muito grande e aí vocês né não vão perder muito tempo tá então eu já volto mas antes só mostrar pra vocês o drive estável a versão estável do drive nvidia atualmente fornecido pelo rpm fusion é essa versão aqui ó 352.41 atualmente a nvidia lançou 355.11 se não me engano esse drive ainda não tem no repositório do rpm fusion então atualmente não tem então você vai ter que instalar esse aqui que também é bom tá desse drive aqui em diante dá para rodar vários jogos que que já tem disponível no linux que já tem disponível no linux então vai rodar com esse drive aqui pode ficar tranquilo tá então está instalando aqui vou dar uma pausa e já volto já voltei acabou de instalar aqui eu vou só mostrar pra vocês só mostrar pra vocês aqui que o opengl eu não consegui buscar o opengl aqui tudo bem mas o opengl que vem por padrão normalmente quando a gente instala é o 2.1 quando a gente atualiza o sistema vai pro 3.3 opengl 3.3.3 ou 3.0 mas com esse drive aqui ele vai pra 4.5 que é o último né o atual bom então é isso vou reiniciar aqui e vou voltar com o sistema instalado para mostrar pra vocês tá ok então aguarda aí um instantinho que eu já volto bom pessoal voltei tá aqui o drive nvidia instalado pra você ter certeza você coloca esse comando aqui glx info espaço essa barrinha aí procura no teclado de vocês onde que ela fica provavelmente ela fica do lado do z e vai apertando aí vai apertando aí o que você acha grip né grip sei lá open coloca certinho como tá escrito aqui o a maiúsculo open e o gl maiúsculo tá e aí você vai olhar aqui ó desenvolvedor do desenvolvedor do do drive nvidia aqui a minha placa versão do opa versão do open gl core 4.4 Shading, language, version, tá aqui, tal, tal, OpenGL 4.5, né, bom, aí tá aqui, é um conselho que eu dou pra vocês, se vocês vão usar o seu Linux pra tarefas gerais, né, escrever, acessar a internet, essas coisas, eu aconselho que vocês usem o Drive Open Source, tá, se vocês quiserem, vocês instalem esse aqui, mas é por sua conta e risco, tá bom, e se você vai jogar, ou se você vai desenvolver jogos, né, eu aconselho você, se você desenvolve jogos, senão de que você é um usuário um pouquinho avançado, né, então você vai usar um HD separado pra poder fazer isso, se você vai jogar, eu recomendo que você use um, uma, uma instalação separada só pra jogar, ou nesse, nessa instalação sua que você vai usar só pra jogar, você, se deu certo a sua instalação, se você tá jogando e tudo, você pode até usar pra algumas tarefas, né, gerais, você que sabe, tá, então fico por aqui, tá, é só isso mesmo, não tem muito mistério, é, só pra recapitular, adiciona o RPM Fusion e aquele comandinho pra instalar o, o Drive, tá bom? Então até a próxima aula, que eu vou passar como instalar esse Drive no Ubuntu. No Ubuntu é um pouquinho mais fácil, né, o Ubuntu tem muito mais, é, suporte a instalar milhares de coisas, né, mas o Fedora também tem muito suporte também. Então, você consegue instalar bastante coisa no Fedora e, diferente do Ubuntu, o Fedora, na minha opinião, diferente do Ubuntu, o Fedora dá poucas quebras no sistema. Já usei o Ubuntu muitas vezes e, a maioria das vezes, sempre eu tive quebras no sistema, porque eu sou um usuário avançado, né, então eu sempre fico instalando várias coisas e aí acaba quebrando. O Fedora é um que eu instalo milhões de coisas e, até agora, eu nunca vi o Fedora dar quebras no sistema, né, os famosos Kernel Panic. Então tá, boa sorte aí, e, qualquer dúvida, pode me perguntar nos comentários. Um abraço, até a próxima. E aí E aí